Já se passaram 71 anos desde o início da sua produção e a velha Kombi continua sendo procurada por seus consumidores. Olha só! Quem diria? Uma setentona continua fazendo sucesso no mercado automobilístico brasileiro. Isso mesmo! Segundo dados publicados pela OLX, maior plataforma de compra e venda de automóveis do país, dentre os carros com mais de 30 anos, a Kombi é o quinto veículo no ranking de procura e vendas. Ícone da Volkswagen ao lado do Fusca e testemunha histórica da indústria automobilística mundial, a Kombi celebrou 71 anos desde o início de sua produção em Wolfsburg, na Alemanha. Carismática, graças ao desenho insólito da carroceria, que lembra o formato de um pão de forma e a sua notória versatilidade, a Kombi conta com uma crescente legião de admiradores. No levantamento feito pela OLX em 2020, a Kombi respondeu por 3,5% das procuras e 4% de participação nas vendas do segmento de utilitários. No ranking de anúncios, a velha senhora ocupa a sétima posição com 3% de participação. Segundo a OLX, a Kombi é um símbolos pioneiros não apenas da Volkswagen, mas da história do automóvel em si. E ela não é alvo apenas de colecionadores, já que remete a uma época nostálgica, mas é muito procurada pelo público em geral por conta da sua versatilidade e robustez. No ano passado, a Kombi registrou crescimento de 7% nas procuras efetuadas por usuários da OLX em comparação a 2019. Em termos de vendas, o modelo da Volkswagen anotou aumento de 3% neste mesmo período. A versão mais procurada da Kombi é a lotação equipada com motor 1.6 MPI, seguida pelas opções furgão, lotação 1.4 MI Total Flex, 8 válvulas, standard 1.4 MI Total Flex e Carat. Já a lista de anos de fabricação mais procurados do modelo é encabeçada pelo modelo 1996, com os exemplares 2008, 1975, 2010 e 1997, na sequência, na preferência do consumidor brasileiro. Em meados de 1957, a Kombi se tornou o primeiro veículo fabricado pela Volkswagen no Brasil. Em 2013, passados 56 anos do início da produção nacional, o modelo teve sua manufatura encerrada definitivamente, pois não teria condições de ser equipada com freios anti-travamento, ABS, e airbags frontais, itens exigidos por uma norma do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, que entraria em vigor no ano seguinte. Ao todo, mais de 1,5 milhão de unidades da Kombi foram fabricadas no país. O utilitário segue sendo produzido na Europa, onde se encontra na sexta geração. Legenda Adriana Zanotto